O suplemento alimentar é indicado quando a dieta da pessoa não consegue suprir os nutrientes necessários. Muitas vezes são usados por atletas de alto rendimento que precisam de doses extras de energia e proteína. Mas atenção, o uso do produto deve ser feito com a prescrição de um médico ou nutricionista. É o que a gente vê agora na reportagem de Carolina Rocha. Davi é educador físico e treina seis dias por semana. Faz natação, corrida, musculação e pilates. Para ele, o suplemento alimentar é um aliado no treinamento. Comecei a fazer uso de suplementos quando eu senti a necessidade que minha alimentação não estava suprindo de acordo com o meu desgaste. Aí eu procurei um nutricionista e hoje ele me aconselha o uso de suplementos adequados de acordo com o meu peso, altura e nível de treinamento. O suplemento alimentar é indicado quando a dieta da pessoa não consegue suprir os nutrientes necessários. Atletas de alto rendimento, aquelas pessoas que se exercitam em rotinas similares a de profissionais, necessitam de doses extras de proteína e energia. Mas a escolha do suplemento e o acompanhamento no uso são essenciais para se manter a saúde. Muitas pessoas, quando começam a praticar atividade física, antes mesmo de mudar o hábito nutricional, de comer de uma forma mais correta para ter um melhor desempenho, elas buscam já os suplementos nutricionais. Então assim, sem a necessidade. Primeiro a gente adequa a dieta, depois se houver necessidade de suplementar além do que está consumindo pela dieta, você recomenda o uso de suplemento. Praticantes regulares de academia, muitas vezes já conseguem obter suas necessidades com uma dieta balanceada. Então se optarem pelo consumo desses suplementos, o ideal é que seja sempre feito com a prescrição de nutricionista ou médico.